Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o cluster de PostgreSQL lá no iFood, mas antes o pessoal, o Rafael vai vir aqui, dizendo, é a Natália. Natália, gente, é Natália, você está recrutadora aqui no iFood, estão me ouvindo bem? Bom, sou recrutadora no iFood, então a gente hoje tem três recados para vocês antes da gente começar a palestra. Então, o primeiro deles é que a gente está com um stand ali e dentro do nosso stand a gente gravou um podcast para explicar um pouco mais sobre o cenário de PostgreSQL dentro do nosso cenário iFood. É bem macro, mas só para vocês conhecerem um pouquinho. Então, tem esse podcast lá. Além disso, a gente tem algumas vagas também de CRE, DEBRE, então eu vou pedir para depois, quem tiver interesse, dar uma olhadinha. E o terceiro recado que eu tenho para dar é que a gente vai sortear uma mochila do iFood e aí é uma brincadeira rapidinha que a gente queria fazer com vocês. Então, na cadeira tem um papel, dois papéis, um escrito que você ganhou a mochila e a outra dizendo que não foi dessa vez. Então, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha na cadeira de vocês para ver se está aí. Ou na cadeira do lado, pode procurar. Não está difícil, está do ladinho, uma dica. Está do ladinho. Ganhou? Boa palestra, gente. Obrigada. Obrigado. Meu nome é Joane Utrade Alves. Minha mãe e minha avô são um pouquinho criativos com o nome, nem sobrenome. Eu sou baiano, mas saí cedo da Bahia. Cedo eu digo 18 anos e fui para o Goiás, então sou meio uma mistura de lá e de cá. E, com a pandemia e a possibilidade de trabalho remoto, acabei voltando ali para a Bahia, que é mais tranquilo, tem rede, então é mais confortável. Sou formado em sistema de formação pela UEG, a Estadual de Goiás. Já fui professor, suporte, e hoje eu sou DBRE no iFood. Está ouvindo bem aí? No iFood eu trabalho lá com pôscores e com um sila, dou uma arranhada no sila ali também. E coloquei uma coisa que eu curto ali, que é cerveja. Só um pouquinho. O nosso ambiente, como todo mundo deve imaginar, é bem complexo, tem bastante coisa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente tem, como a gente opera ali no dia a dia, para a gente dar conta de tudo ali da operação do iFood. Basicamente, a gente usa o EC2 na AWS, né? Depois eu vou falar por que a gente não usa RDS. Na verdade, já usou, mas não usa mais. Os tipos de discos que a gente usa, o porquê, e o que a gente tem que fazer para conseguir usar os discos ali, para atender toda a demanda que a gente tem. A gente usa o Datadog, já usou o Zabix, mas a gente mudou para o Datadog. Eu vou explicar direitinho o porquê também. OpsGine, que é uma ferramenta de acionamento, o chefe para gerenciamento de configurações, Terraform, PGBowser, PGBadger. Linux, basicamente a gente roda em Linux. Acho que a maioria que usa o POSCs, roda em Linux. Patrone, a gente está fazendo os testes agora para começar a utilizar o Patrone, para automatizar ainda mais o que a gente já tem lá. Timescale, a gente começou a usar até um tempinho e atende bastante coisa do nosso ambiente. A gente quer expandir, usar um pouquinho mais ainda de timescale. PGB Quest, M6 e POSC Festival. M6, o Lucas falou ontem. Eu vou falar por alto só um pouco também. É uma ferramenta própria nossa. E o POSC Festival também é uma ferramenta própria nossa. O nosso ambiente, basicamente, a gente tem mais de 400 clusters. E quando eu falo 400 clusters, cada cluster tem no mínimo três instâncias. Então, tem três ou mais. Então, a gente chega a mais de 2 mil hosts. Ou seja, 2 mil instâncias, SC2 rodando ali só para banco. Mais de mil desenvolvedores, que tecnicamente são como se fossem nossos clientes, que a gente atende os desenvolvedores do iFood. 36 contas da AWS, então a gente tem que gerenciar isso. 160 clusters do YOLO, que é um projeto separado. A gente tem uma média de 23 clusters novos por mês. Então, todo mês a gente está criando 23 clusters, às vezes destruindo alguns. E o Updates de Infra, mais de 220 Updates da Infra, fora a TESC, fora outras tarefas que a gente tem no dia a dia. O nosso time de DBRE tem 12 pessoas, mas focado em POSC, são só cinco. Então, como que a gente consegue ter um ambiente gigante assim, e cinco pessoas dão conta disso? Tem alguns números, acho que o Lucas trouxe ontem. Eu vou passar bem rápido. A gente tem mais de 5 mil mercados na plataforma. Mais de 1.200 clientes em todo o Brasil. Está um pouquinho defasado, talvez, porque isso aqui é de março de 2021. Um ano atrás. Mais 60 milhões de pedidos. E esses 60 milhões a gente saiu em dois anos, de 30 milhões para 60. Então, dobrou a operação nossa ali, nesses últimos dois anos. Eu vou pular um pouquinho, talvez não dê tempo de focar muito nisso. Então, voltando ao ponto. Como que cinco DBAs ali focados em POSC? POSC é 90%, digamos, da nossa operação ali do time de banco. Então, como que cinco pessoas conseguem dar conta disso? O nosso time tem uma dinâmica um pouquinho diferente. A gente não é... A gente passa um pouco da responsabilidade para os desenvolvedores. Então, assim, tudo que é de banco não é só a gente que faz. Você tem que fazer DDL, DML, isso é o desenvolvedor que faz. A gente apoia se ele tiver dúvida, se ele tiver com algum problema, ou se ele tiver com medo de fazer alguma coisa, a gente apoia. Mas isso é responsabilidade que deve fazer. A nossa visão é que a gente tem que prover a infra e apoiar se ele tiver dúvida. Então, o nosso foco é na infra. E, então, a gente desenvolve o ferramental, otimiza os processos e tudo para conseguir atender esse nosso cenário. E a gente foca bastante em monitoramento, porque... Vou falar um pouquinho melhor depois, mas o monitoramento é interessante, porque a gente não precisa ficar em uma tela de Nokia ali, digamos, olhando um dash. A gente é acionado. Por que usar o EC2? A gente já usava RDS. Na verdade, era Oracle, depois migou para o posto em RDS, se não me engano, e depois a gente foi para o EC2. E a gente mudou... Quando eu entrei, há três anos atrás, no iFood, estava terminando de virar para o EC2 ainda. Então, eu peguei já o finalzinho do RDS. E o RDS, a gente acabou batendo em algumas limitações, o gerenciamento é um pouco limitado, você depende muito do suporte. E a gente, se tem um incidente, a gente tem que resolver o mais rápido e conseguir desenrolar as coisas. Então, eu ter que depender de uma empresa terceira... Tem até a Amazon que diz que incidentes graves atendem em 15 minutos, mas eu tenho que esperar 15 minutos, talvez ter que esperar eles escalarem para resolver alguma coisa. Então, não foi algo interessante a gente continuar no RDS, pelo volume que a gente tem e pela demanda que a gente tinha de resolver as coisas muito mais rápido. E, basicamente, o RDS usa a infra da própria AWS, então, meio que é um EC2 mais EBS também. Então, a gente meio que... Como se tivesse recriado para a gente uma espécie de serviço ali. O EC2, as principais métricas que a gente tem que acompanhar, são sempre IOPS, throughput, rede e latência. Latência estava mais voltada para o disco, na verdade. E a gente tem que entender que as instâncias têm limitações. O exemplo que eu trouxe ali da C5 Large, ela tem um throughput de 81 megabytes por segundo e 4 mil IOPS. Então, a gente tem que entender que a instância vai limitar o que você está processando ali dentro e também limita o seu disco. Você tem um limite do disco e um limite da instância. E a instância, digamos que, trava o disco também. Os tipos de EBS que a gente trabalha, que eu acho que são todos que tem na AWS, não lembro se tem outro, que é o GP2, GP3, IO1 e IO2. E disco é efêmero. GP3 e IO2 são mais recentes. Ah, é, tem ST1 e... É, acho que tem mais outros dois tipos mesmo, mas a gente não usa. Então, só para vocês entenderem a limitação do disco e por que que... E nisso aqui eu vou chegar porque a gente usa RAID, a gente usa RAID para os databases lá no iFood. O GP2 tem um limite de um disco de 250 megabits por segundo, megabits por segundo de throughput e 16 mil IOPS. Então, esse é o limite do disco. Se eu precisar mais do que isso, um disco não me atende mais. Então, eu fico travado naquilo. O GP3 surgiu, acho que foi ano passado, se não me lembro, ano retrasado. E no início, ele tem uma diferencinha básica que ele me permite configurar o que eu quero. Então, ele começa com um baseline de 125 megabits por segundo de throughput e vai até 1 giga. e um baseline de 3k IOPS e vai até 16k. E esse eu posso configurar. Eu vou lá e digito, eu quero usar 16k e eu edito isso que eu quero usar. O GP2 já tem uma diferencinha que ele você não edita. Ele é 3 IOPS por giga. Então, se eu quiser usar 16k, se eu não me engano, eu tenho que fazer um disco de 5,3 gigas. 5,3 teras. Quando a gente foi... Ah, e o GP3 tem uma diferença que ele é 20% mais barato do que o GP2. Geralmente, as novas tecnologias, a Amazon tende a baratear o custo. Quando lançou, a gente ficou louco para usar, porque, assim, puta, é uma puta economia, baseada no tanto de máquina que a gente tem, no tanto de disco. Mas a gente bateu, colocou acho que em umas 5 instâncias e acabou levando um susto, assim. As instâncias começaram a travar. E a gente vendo por que está travando, por que está travando, contratou a Amazon e descobriu que tinha um bug lá no GP3 e eles pediram para segurar que eles estavam resolvendo. A gente teve que voltar para o GP2 de novo. Passaram os 4 meses, eles falaram, está resolvido, pode usar. E a gente começou a usar o GP3. E aí estava indo mais ou menos bem até que a gente descobriu um outro problema do GP3. Teve o problema da falha lá, resolvido, mas depois a gente descobriu que o GP3 tem uma maior latência do que o GP2. A gente estava investigando um outro problema, que era de replicação da instância, e de repente a gente viu que estava... que a latência era 0,7 ms e um dia, do nada, foi para 5 ms. Eu falei assim, mas como assim? O que aconteceu para ir de 0,7 para 5 ms? E quando a gente foi olhar o que aconteceu naquele dia e no horário, a única coisa que tinha acontecido foi trocar de GP2 para GP3. Ele falou, talvez é uma falha no hardware ali e tudo, mas esse caso é um raid de 4 discos. Os 4 discos foram para 5 ms. Ele falou, então, pode ser ainda no hardware e tudo. Mas a gente contatou a Amazon e foi ver, e a resposta deles era que assim, que GP2 basicamente é single digit, então ele pode ter até 9 ms de latência. Então, o que eles disseram é que isso é normal. Então, a gente viu que o GP3 é realmente... ele tem uma performance, mas não é todo cenário, tá? Instâncias com menor throughput, menor carga, roda muito parecido com o GP2. Mas quando você coloca uma carga muito porrada, de ir batendo ali, ele apresenta latência maior. Então, quando ele leva a porrada, ele degrada. Mas, no nosso caso lá, na boa parte do cenário, a gente acabou sentando e analisando assim, que o custo, a economia de 20%, que é até maior, tá? Porque é igual, digamos que eu quero usar 16K IOPS. No GP2, eu tinha que colocar um disco de 5,3 teras. E talvez a base tinha 100 gigas. Então, assim, eu colocava um disco de 5,6 teras para usar 100 gigas só para ganhar IOPS. No GP3, não. Eu coloco a minha base de 100 gigas e seto o IOPS para 16K. E por que a gente usa RAID? Então, tendo toda aquela limitação, a gente tem muita instância que passa dos 16K. Então, assim, se eu passo dos 16K IOPS, e o meu disco, o máximo, que é 16K IOPS, eu estava travado a minha operação. Eu cheguei no limitador. Então, para superar isso, a gente começou a fazer discos GP2 com RAID. Tem disco IO1, IO2, ele suporta 64K IOPS. Então, assim, por que não usar o disco IO1 ou IO2 para mim não precisar fazer o RAID? Porque o RAID, a gente tem um probleminha que quando a gente quer expandir o disco, aumentar a história, a gente tem que fazer um restart servidor. Então, eu preciso de um tal time. Mas o IO1 e o IO2 é quase 10 vezes mais caro do que o GP2 e o GP3. Então, assim, para a gente não foi interessante isso pelo custo. Eu vou aumentar 10 vezes o meu custo, sendo que a performance do GP2 já me atende. Então, com isso, a gente acabou optando por manter o RAID. A gente pensou em matar o RAID, mas depois viu que não compensava o custo e tudo. E acabou ficando ali no... usando o RAID mesmo. Então, meio que quando a gente sobe uma instância, toda instância já sobe com um... Hoje, acho que o Defoe é quatro discos de RAID, RAID zero, tá? Então, eu tenho um disco de... Se eu sobo quatro discos de 100 giga, eu tenho 400 giga, porque ele só comprime tudo e faz um disco só. Ele vai dividindo o que vai gravando em cada disco. Só colocando aqui lá o limite do IO1 e IO2, ele é 64K IOPS, é de 15 a 1 giga de throughput, meio parecido com o GP3, que oferece você editar isso, e 16 teras. Então, se eu quisesse mais de 16 teras de storage, também o disco também militaria. Tanto o IO1, IO2, GP3 e GP2. E eu trouxe um pouquinho aqui só do custo. A diferença básica é... O GP3 é 10 centavos por giga, o GP2, o GP3 é 8 centavos, o IO1 e o IO2 é 12,5. Então, assim, é 50% mais caro o storage. Mas, quando eu pego isso para IOPS, por exemplo, uma comparação, por exemplo, se eu tenho um disco de 1 tera, que eu vou usar 16K IOPS e 500 megabytes de throughput, o GP3 me custa 160 dólares. Isso é em dólares. O IO2 me custa 1.165. Então, se o custo é muito maior... A gente usa, em alguns casos, que precisa de baixa latência, como banco de pagamentos. Os caras falam, não, a gente tem que conseguir a menor latência possível para... É muito pagamento rolando ali. Ao mesmo tempo, então, a gente tem que usar um disco com a melhor latência possível. Nesse caso, a gente usa em alguns cenários, mas, sei lá, acho que uns 80% ou mais. A gente usa GP3. GP2 e estamos migrando para o GP3, aos poucos. A gente não migrou tudo ainda, não. E tem até uma comparação pior, sabe? Se eu fosse usar 60K IOPS no disco IO2, custaria 3.661. Eu não coloquei, mas GP3 ficaria uns mil e pouco. Acho que menos de mil. Disco efêmero, a gente usa mais, se não me engano, só para... É só para consulta mesmo, operações de consulta, a gente usa mais naquela lista. Quando você abre a iFood, tem as listas ali, os bancos que têm aquela lista, alguns a gente usa disco efêmero. Porque ele tem um alto throughput, acho que chega, os que a gente usa, se não me engano, os 260K IOPS, ele segura. Mas o ruim do disco efêmero é que quando eu desligo a máquina e ligo, eu perco tudo. Ele apaga tudo e começa do zero. Então, é muito bom, porque é muito rápido e tudo, mas ele é atachado direto na máquina. diferente do EBS, que é um disco de rede, o efêmero é direto na máquina. Mas se eu dou um stop start, eu perco tudo. Então, a gente usa para cenários que a gente consegue subir uma máquina, replicar, ficar rolando, se você precisar destruir, subir outra, a gente faz muito rápido. A gente usa o ASG ali, não sei se todo mundo conhece. O ASG é um é um outscale group, que é basicamente você conseguir escalar máquinas automaticamente. Então, a gente tem no iFood a parte de listas ali, que a gente consegue, se eu não me engano, o baseline fica umas 300 instâncias, de 100 a 300 instâncias, e quando começa a ter throughput ali de muita gente acessando ao mesmo tempo, eles sozinhos vêem que está aumentando o load e começam a escalar mais máquinas. Então, eu estou em 300, eu posso chegar a 800 máquinas, porque está muita carga chegando, e quando eu vejo que diminuiu a carga, ele mesmo vai destruindo as máquinas. E nisso, a gente tem que fazer uma replicação, fazer a replicação física das máquinas principais que não estão em efêmero para essas de efêmero e conseguir escalar a operação. A gente tem que estar preparado para falhas. O que a AWS fala? Você está usando instâncias, então você tem que saber que qualquer hora aquela instância pode morrer. Então, você tem que estar preparado para perder uma máquina. Falha de GP2 também, trava, e depois você não consegue voltar, e às vezes é no disco root, você não consegue mais acessar aquela máquina, você perdeu aquela máquina. Então, para a gente, nesse modelo que a gente tem basicamente, a gente sobe três máquinas, uma RW, uma de escrita, e duas de leitura, se uma delas morre, eu simplesmente, meio que a gente descarta ela e sobe uma nova. E plugo ali e está no ar de novo. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre como a gente sobe, algumas formas mais rápidas. Tem instâncias muito rápidas, igual, acho que distâncias até 300 gigas, sobe em poucas horas, menos de horas, poucos minutos. Agora, a gente tem umas instâncias de, sei lá, 30, 40 teras lá, que dão um pouquinho mais dor de cabeça. a gente já pegou um caso, eu coloquei ali de exemplo, de queda de um AZ inteira da Amazon. A AZ na Amazon, basicamente, eu tenho as regiões, que estão em São Paulo, Virgínia, e a AZ, basicamente, tem três divisões, que é como se fosse data center. Eu tenho um data center, digamos aqui, sei lá, em São Paulo, um no norte, um no sul e um no leste. Três data centers. Então, isso são as AZs. Então, a gente pegou aqui um data center, acho que foi até queda de energia. Na Virgínia, caiu a energia, o data center, não sei se estava tendo temporal, a gente ficou só com dois. E nisso, a gente perdeu uma porrada de máquina que estava nesse e teve que se virar para subir, mais uma. A gente conseguiu desviar o fluxo e usar as duas que ficaram ali para ir segurando a operação enquanto sobe uma nova. Rápido aí? Foi. Uma das ferramentas que a gente utiliza lá hoje é o chefe para gerenciamento de configurações. Então, a versão do PG que eu quero criar ali, subir, eu edito no chefe, basicamente um arquivo de configuração. Depois eu vou falar, a gente está saindo um pouco desse chefe aqui e indo para o Mi 6. Quando chegar no Mi 6, eu explico melhor o que está acontecendo. Mas, configs do Postgre, que ficam ali, todo config do PG que está no Postgre, por exemplo, a gente configura no chefe. A gente não abre arquivo lá e edita nada na mão. Eu coloco no chefe, subo para o servidor do chefe, o chefe vai lá e aplica na minha instância de Postgres. Extensões, pacotes, tudo a gente só coloca no chefe e o chefe roda e instala para a gente. Assim, a gente não faz muita coisa, pouca coisa que a gente tenha que chegar na máquina e fazer manual. Geralmente, essas coisas, a gente vai lá e cria uma receita no chefe e o chefe faz. processo de backup também, configuração do horário, criação de database também é tudo gerenciado pelo chefe. A gente não precisa entrar dentro do database e mandar um create, create schema ou create um database. O ferramento de provisionamento que a gente usa de infraestrutura é o Terraform. Basicamente, ele é um infra as code. Eu crio minha infra tudo de code. Então, a gente também não tem que ir lá na AWS, no painel e subir nada. A gente faz o Terraform, aplica ele e já sobra a infra para mim. Precisa editar, aumentar um disco, eu vou no Terraform, edito o disco, aumento, ele já aumenta lá para mim. Aí, partindo também do conceito de que a gente tem que otimizar os processos para diminuir o que a gente faz. Então, os acessos dentro do database, nada, a gente não tem que entrar de database nenhum e criar usuário, a não ser que seja algo excepcional. Mas, basicamente, a gente criou a integração com o portal de acesso, então, tudo que você quer pedir, que é até do time de SEC do iFood, você quer criar seu usuário em certo database, praticamente nem tem contato com a gente. A gente fala, não, vai lá no portal, faz solicitação de acesso, vai passar pelo seu gestor, ele vai dizer se aprova ou não, você vai pedir DML, DDL ou RO, depois vai para o owner do database, a gente define que todo o database tem um dono, um ou mais dono, um grupo ali. Então, aqueles owners são o time de dev responsável por aquela base. Então, para aprovar aquilo, vai para o time de dev, o time de dev olha lá e fala, não, esse cara aqui, ele precisa mesmo de acesso, eu aprovo. Se não, nega a aprovação e o cara não tem acesso àquela base. E é gerenciado pelo LDAP isso. Então, nossa integração fica monitorando o LDAP quando cria-se uma nova entrada no LDAP, dizendo que é um grupo daquele database, nossa integração pega do LDAP e dá o create user com a permissão que o cara pediu tudo lá dentro do database. E o login é via LDAP, a gente não cria senha de usuário dentro do banco, o login é configurado para usar o LDAP mesmo. usuário de app também, a gente não tem, não precisa passar pela gente criar também. Hoje, a gente usa o chefe, o cara configura no chefe, manda o MR, a gente só aprova e já cria o usuário no banco, criam um path no vault, então, o dev nem tem acesso sequer à senha da app, fica no vault. Se você quer usar a app, ele tem que subir um pod em Kubernetes, e esse pod em Kubernetes vai pegar do vault a senha e conseguir logar com a app. Por questão de segurança, app só tem dml, então, é só insert, delete, que a app pode fazer. Como é que aplica patch? Para aplicar um patch ali, que a gente chama de migrations, tem que se criar um outro usuário que a gente chama usuário de migrations, que também vai para o vault, fica o path no vault, esse usuário só tem uma conexão, então, já para o dev, não pensar, vou usar o usuário de migração, tem dml na app. Ele não vai conseguir porque só tem uma conexão, então, na app não vai rolar. E a gente tem uma pipeline de migrations, isso é gerenciado até pelo time de SRE do iFood, que, basicamente, hoje, tem compatibilidade com leak-based e flyway. configura o user lá nessa pipeline de migrations, faz a configuração todinha, via arquivo e quando sobe já aplica os patch para ele no banco. Monitoramento, a gente usa o datadog, a gente já usou o chefe, mas, muita coisa no chefe precisava ser feita manualmente, como viu, nosso time é pequeno, a gente tem que evitar algumas coisas de ficar fazendo tão manualmente. E o datadog já tem muita integração que facilitou a gente fazer muita coisa sem ter que botar muita mão na massa, já que já está pronto e tudo mais. Alguns alertas que a gente tem lá de slot disable, se um slot desativar de replicação entre as três instâncias, a gente já recebe um alerta disso, delay de replicação, se um pg parou de responder, load, a gente tenta mapear tudo, quando a gente vê que tem alguma coisa que não está mapeada, a gente já corre lá para criar um alerta. Porque a ideia nossa não é ficar, tem um dash para a gente monitorar e tudo, acho que até coloquei aqui, mas a nossa ideia é, isso aqui é um exemplo de alerta, que eu consigo registrar o que, o delay de um giga, a gente tinha um cloud watch para integra, o datadog integra, o cloud watch pega algumas métricas. O datadog em si, ele integra com a AWS, então ele pega as métricas e também pega métricas da instância, a gente pega tanto da instância quanto da AWS. E a facilidade é que a gente cria dashes, cria alertas e tem integrações também. A gente teve, por exemplo, é um dash, a gente usa os dashes mais para ver o que está atrasado ali, o que, ah, isso aqui eu posso tratar depois, então fica lá no dashes, a gente olha. Eu vou falar do OpsGine aqui. Aí já, puxando já do alerta ali, monitoramento do datadog, a gente vem para o OpsGine, que é uma ferramenta de acionamento. Então, o nosso time é acionado 24 por 7, o OpsGine, durante o dia tem agente de operações, então esse alerta cai para quem está em operações e quando está fora do horário ali do expediente normal, cai para um plantonista. Mas o que a gente tenta fazer, e ele tem escalestando, se o cara tocou para um, não pegou, dois minutos vai para outro, não pegou, dois minutos escala para outro e vai escalando. E o interessante disso é que a gente tem integração com o datadog, então, a gente não, uma época a gente tinha um, digamos que o time de NOC que recebia um acionamento dizendo que parece ter um problema no banco, aí que acionava o nosso time para olhar. Hoje a gente não tem mais isso, o acionamento é feito pela integração nossa mesmo. O datadog pegou um caso, que é, ele valida tudo, ele fala, não, tem que alertar, ele vai disparar um alerta, esse alerta vai para o OpsGine e o OpsGine vai tocar para a gente no celular. Então, a gente não tem que ficar preocupando, tem que ficar olhando o dash para ver se tem um problema, tem que olhar o dash para ver se tem um problema, a gente não tem tanto essa necessidade. A gente olha para olhar se ficou alguma coisa lá ou alguma coisa que passou ou alguma coisa que a gente deixou para olhar depois porque não tinha tanta necessidade de olhar na hora. Mas, tudo que ocorre a gente é acionado, então, eu não preciso ficar preocupando com o dash. A gente usa o OpsG Balser ali dentro do iFood para mais para gerenciar o PUD de conexão. É o gerenciador do PUD de conexão. E a gente tenta usar o PGBalse em toda instância que a gente sobe, essa instância já vem com o PGBalse instalado. Qualquer instância que eu subir já vem com o PGBalse instalado e rodando e a recomendação que a gente pede para os devs é para usar o PGBalse. Tem casos que não dá para usar porque talvez o cara está usando um ORM que fica em idle muito tempo, então, acaba atrapalhando um pouquinho a gente. Nesse caso aí, às vezes, o cara dá um pico de conexão, dá load, mas o que a gente sempre fica cobrando é para usar o PGBalse. Alguns devs às vezes querem usar o Ricard, mas a gente acha interessante usar o PGBalse porque meio que o controle vem um pouquinho para o nosso lado. Porque como está dentro do database e a gente que gerencia, então, a gente consegue limitar as conexões, baseado ali nas carriers daquela app. Essa app tem as carriers muito rápidas, eu posso deixar mais agressivo, eu posso deixar abrir mais conexões com o banco. Não, essa app a gente já viu que ela tem muita conexão lenta, então, a gente tem que deixar o pool ali menor de Active Connection no database para não topar o banco, para não ter deixar o banco ali ruim, no estado ruim. E, como a gente usa Kubernetes, que entra a questão de... A app do nada tem, sei lá, dois pods, o cara do nada escala para 20 pods, aí, de repente, cada um tinha 10 conexões, foi para 40. Então, assim, se fosse pelo gerenciador, pelo pool normal do cara, provavelmente, iria abrir essas 40 conexões, talvez a gente veja que aquele banco é pequeno, não aguenta. Então, usando o PG Balser, que está dentro da máquina, ele faz o limite baseado no nome do usuário e no banco, no banco que ele está conectando. Então, mesmo que eu suba 40 pods, e eu disse ali, não, esse banco só aguenta 20 conexões, o cara pode subir a quantidade de pods que ele quiser, que quando bater no PG Balser, a gente deixa ativa mesmo só 20. Para a app, vai estar lá demorando um pouquinho mais para rodar, talvez, mas dentro do banco só vai as 20, que a gente falou, esse banco só aguenta essa carga. 20, depende da app. E do tamanho do database que ele está usando também. A gente usa o PG Badger, ali, uma ferramenta, se for olhar, simples, mas que ajuda em muita coisa. e a gente tenta oferecer o PG Badger, o que a gente tenta passar mais para o próprio dev utilizar. A gente pega as conexões por default com mais de 100 MS, mas tem conexões, tem alguns casos que a gente aumenta para 300 MS, dois segundos, um app que tem muita conexão pesada e acaba gerando um log muito grande, a gente acaba aumentando esse tempo. Mas é um lugar, é interessante a gente passar para o dev e falar assim, você tem, está rolando X, select desse aqui, talvez você possa melhorar, talvez falte um índex. Então, a ideia é que isso aqui seja usado pelo desenvolvedor e não pela gente. A gente usa no caso que está rolando um incidente, a gente conecta lá, a primeira coisa que a gente, às vezes, vai olhar ali é o PG Badger e falar, vamos ver quantas cares estão rolando, qual é o tempo das cares desse cara aqui nesse servidor. Mas a ideia é que o próprio dev utilize isso. tem só um exemplo, a gente fez meio que o PG Badger roda a mesma coisa do outro, toda máquina, a gente instala uma rotina, instala o PG Badger uma rotina que gera o Badger ali todos os dias, ele é meio que D-1, na verdade, a gente tem dois processos, um D-1, que pega o dia anterior, e a gente roda um, outro, oito horas da manhã, se eu não me engano, que é porque a gente tem load test de madrugada, então, os dez vezes queriam ver o resultado do load test, teve algum query que foi ruim no load test, então a gente acaba rodando D-1, que eu acho que roda meia-noite, meia-noite em um, e um outro que roda oito horas da manhã para pegar o resultado do LTE. E basicamente, a gente roda e sobe para o S3, vai mandando para o S3, e a gente criou meio que um índex ali dentro, é um HTML básico mesmo, e o próprio S3 já roda o HTML ali, para o dev ter acesso, então aqui a gente tem a lista de todas as bases, que quando cria a base já vem, já cai nessa lista aqui, então deve conseguir acessar e olhar. E basicamente, ele vai gerar a lista, e acho que a gente está mantendo os dez últimos dias, se não me engano agora, dez ou quinze dias. Então, ele pode acessar dos últimos dez, quinze dias ali, ver o que rolou, foi num dia específico, ele vai lá e pode voltar naquele de olhar, eu quero olhar o de hoje. O timescale, ele encaixou muito bem na nossa operação, porque a nossa operação é muito assim, digamos que temporal, você faz o pedido e tudo, o pagamento de restaurante é tudo temporal, muitas consultas são do tipo D-7, consultar no último mês, então com o timescale, e geralmente muito por data também. O que é D-7? para muita operação, o timescale encaixa muito bem. A gente tem uns dashes de monitoramento também, que a gente gera info e joga no timescale, então a gente tenta incentivar a galera a usar o timescale, sem falar que o TTL dele é muito bom, não sei se a galera já conhece, um delete para um banco é uma operação muito custosa, então para eu fazer um delete eu vou precisar de vácuo, eu vou, o vácuo ali vai onerar que vai estar rodando, por mais que o vácuo rode ele não consegue limpar todo, digamos, limpar um espaço que é totalmente reutilizado, então eu começo a ter um grande bloat, e o TTL do timescale nada mais é do que como ele pega o banco e cria partições, tabelas, eu falo, não, eu quero um TTL de 90 dias, e coloquei, sei lá, o meu tempo ali de cada chunk, ali, partição de 30 dias, então eu vou criar 30, eu vou criar três chunks, que vai dar os 90 dias, quando eu chegar a criar o meu quarto, ele, olha, esse chunk inteiro, essa partição inteira tem mais de 90 dias, ele faz um drop na tabela, no chunk que seria uma tabela particionada, então, e você fazer um drop em uma tabela é muito barato para o banco, então dropar uma tabela inteira em vez de fazer um delete é muito baixo o custo, então, e em produção a gente sempre tenta puxar com os devs assim, mantém produção que você precisa usar para produção, se você precisa de alguma coisa para análise, alguma coisa analítica, manda para o Databricks, manda para uma base de histórico, porque uma base que está ali em produção, a gente tem que ter essa facilidade, tipo, ah, eu perdi meus três, meus três, minhas três instâncias caíram por algum motivo, sei lá, caiu a Virginia, será que seria um desastre total, mas eu perdi por algum motivo as minhas três instâncias, a gente teria que ser capaz de restaurar aquilo muito rápido, então, se eu tenho uma base que o cara mantém só produção e tem lá, sei lá, um tera, a gente restaura em menos de uma hora, mas agora se o cara fica mantendo histórico e tem 40 tera e ele deixou aqueles 40 tera ali só para análise, para a gente restaurar 40 tera, sei lá, uns dois, três dias, às vezes eu restaurei uma de sete tera, oito teras foi 20 horas, se não me engano. Para backup lá, e não só backup, para archive todo, a gente usa o PGBackrest, é uma ferramenta muito boa e que facilitou a nossa operação, antes a gente fazia, acho que era base backup, a gente gerava com base backup, era muito lento, a gente era de madrugada que tem menos pedido e também não nas instâncias de produção, a gente tem meio que um RW, um RO por default e uma outra que é uma réplica de DR, que a gente acaba usando para fazer backup também. Então, com base backup era muito lento e processo de restore, usando base backup também, acho que no mais à frente eu tenho um slide que fala melhor sobre isso, ele também é muito custoso para me fazer porque eu onero um pouco produção quando eu vou restaurar isso. Então, a gente usa o base backup mais para backup físico, a gente faz o full, diário, na maioria das bases, só base muito grande, que às vezes a gente faz semanal, e quando é semanal a gente faz diff, mas quando é diário meio que é o full mesmo ali todo dia. E a gente usa o backrest também para fazer o archive, que a gente pega todo o al gerado, na hora que está sendo gerado ali, já mandando para o S3. Então, eu guardo aquilo no S3 para se eu precisar fazer um restore, que, de certa forma, a gente faz bastante, porque é aquilo que eu falei, ela já deixa claro que você pode perder a instância. Então, quando a gente perde uma instância, geralmente a gente restaura pelo backrest. Então, eu restauro bem rápido com isso. Aí tem um exemplo aqui de uma base de restore. Com base backup, levaria mais ou menos umas 48 horas, que é essa base de 8 teras, e porque ela tem uma porrada de update, não lembro se tem delete, mas uma porrada de update insert. Então, ela gera muito wall. Então, para eu restaurar isso, levaria umas 48 horas. No backrest, eu levaria 18 horas. Um outro problema do base backup é que quando eu estou restaurando, usando ele, esse caso aqui é restore, é um pouquinho diferente do que está lá, do backup que a gente faz. Esse aqui, no caso, o base backup, quando eu vou subir uma máquina usando ela, a gente ainda usa, mas está virando para o backrest esse processo. Eu tenho que plugar na minha máquina de origem, vou consumir um pouco de processamento dela, porque eu vou começar a copiar os arquivos físicos dela para a minha máquina, e eu vou ter que criar um slot de replicação física naquela máquina lá, que está em produção, que vai ficar retendo wall, aí digamos que eu leve 48 horas, eu vou reter um teras de wall, talvez, se a operação tem um fluxo muito pesado batendo ali, então, se eu retenho esse 1TB, eu vou precisar criar um disco de wall de 1TB, então, é algo extremamente pesado e custoso. Acaba consumindo também custo financeiro de tudo que eu vou ter que preparar para restaurar aquilo. com o backrest, o restore é muito mais simples, porque quando eu vou fazer o restore, eu não preciso plugar na máquina de origem, eu bato no S3 e começo a baixar do S3, o custo é menor, eu não preciso criar um slot de replicação para ficar travando ali, segurando walls na minha máquina de origem, na minha master, eu só vou baixar os walls do S3 também. Quando eu termino de restaurar do S3 a máquina, aí ele começa o processo de restaurar os walls. quando eu restauro todos os walls, aí sim ele fica pronto para mim criar o slot, só nessa hora que eu preciso criar o slot, mandar o restart para ele já plugar na master e seguir vida. É uma máquina nova plugada ali. A gente ainda faz dump lá, a gente tem até uma discussão fazer ou não dump, mas quanto mais backup, melhor. E dump, a gente tem algumas vantagens, como a gente, o dev é livre para fazer o que quiser no database, de vez em quando rola um delete ali da tabela inteira, um update, e o cara fala, mano, fiz um update aqui que não devia, alterei tudo, o que é que eu faço? Então, em alguns casos, são tabelas de config ou alguma coisa que o cara fala, não, pode ser d-1. Então, se eu fosse restaurar a base inteira por backrest, digamos que é uma base grande, eu tenho que restaurar a base inteira, sei lá, vou levar 3, 4 horas. quando é só uma tabela, não, só preciso da tabela X e pode ser d-1. Então, a gente pega o backup e manda um restore só daquela tabela. Então, geralmente, a gente não restaura em cima, a gente cria um database, um esquema fora, restaura lá e depois move para dentro do database e fala, está aí. Então, isso aí a gente faz em poucos minutos ou menos de uma hora. Acaba facilitando em alguns casos. Assim, a gente tem que dar liberdade para o deve fazer, mas estar preparado também porque tem as consequências. O MISIX, que eu tinha falado, que é a ferramenta própria nossa, ontem o Lucas falou sobre ele a fundo, eu não vou aprofundar muito, mas basicamente é um sistema gerenciador de cluster. Então, aquilo que eu falei de que a gente tem um chefe e eu colocava as configurações dentro do chefe para configurar meu database, criar extensão, criar pacote, criar um novo database dentro do meu cluster ou criar um esquema, eu não preciso mais fazer dentro do chefe, eu faço pelo MISIX. O Terraform, que eu precisava provisionar infra, eu tinha que aumentar um disco, trocar o tipo da instância, eu não preciso ir mais lá no Terraform, editar e aplicar a Terraform, e mergiar aquilo. No MISIX, eu vou lá, edito, e o MISIX já vai. Hoje, ele opera em cima do Terraform e tudo, mas ele vai lá e faz essa alteração. Então, eu não preciso mais ficar editando o chefe e editando o Terraform, que aí faz parte daquele processo. A gente é pouca pessoa, então, a gente tem que otimizar o máximo que a gente pode todos os processos que a gente faz. Então, para mim, o volume nosso vem aumentando, então, o tempo que eu perdi aplicando o chefe Terraform, ali, no MISIX, eu faço em poucos minutos. Talvez ali, eu gastaria, sei lá, digamos que fosse um processo que eu fosse gastar meia hora com o chefe Terraform, no MISIX, a gente faz, sei lá, em cinco minutos. e ele meio que faz tudo, de criar cluster, editar, apagar cluster inteiro, é bom, mas às vezes assusta, falar, não, quero dropar esse database, ele dropa o cluster inteiro. Tem uns exemplos aqui, que basicamente é tipo, o MISIX, na verdade, é um ecossistema um pouquinho maior, esse aqui é o MISIX CLI, então, o MISIX, digamos que é um operador inteiro que faz vários processos, e o que a gente usa para interagir com ele seria o CLI, então, eu posso dar um MISIX, PG create, PG é do post, que é resumido ali, create cluster, ele vai lá e cria, edit cluster, get cluster, para pegar a informação do cluster. A outra ferramenta que eu falei, que a gente tem, é o Push Festival, que é a ferramenta de fazer push. Essa é mais um delete mesmo que rola, então, o que que acontece? Que a gente tinha um problema lá, que os servidores estavam inchando muito, e a gente cobrava dos devs, tentar controlar isso, manter em produção, o que você precisa em produção, então, isso foi algo que os devs não estavam controlando, e a gente puxou para o nosso lado para fazer. Então, basicamente, a gente fez uma ferramenta que, você diz no TTL, não, eu quero manter 90 dias, ele vai mandar um delete no tudo que está para trás, só que ela é uma ferramenta um pouquinho mais inteligente, ela vai fazer validações, para ter certeza que, o load está ok, tem espaço, então, tudo que ele vai fazer, ele valida tudo, para não simplesmente fazer. Então, pode ser que ele não esteja rolando, porque alguma coisa lá, está faltando espaço em disco, está faltando alguma coisa, que acaba não deixando ele rolar, já que ele valida tudo. E a gente tem que rodar, tendo a certeza que não vai causar um problema maior. Eu coloquei mais ou menos as configs, então, basicamente, você configura a tabela que você quer, a coluna de controle, ele é bem mais simplificado, ele só vai pegar uma coluna de data, e baseado naquela coluna, ele vai apagar. Se eu der, eu vou chegar com um caso específico, do tipo, eu quero data, mas quando a coluna X for true ou false, ele não atende isso. Então, ele é para ser simples, simples assim, apagar por data, mas validar tudo que puder, ele vai validar o bloat, qual que é o seu bloat? 25% da tabela está bloat, 25% eu não faço delete, porque se o bloat é grande, vai degradar demais. Mas nisso, ele já reescreve a tabela, reescreve o índex, então, ele faz um re-pack ali da tabela, do índex, e você também define quanto de delete você quer fazer por vez. Ele não faz isso automático, de ver, se o servidor é tal tamanho, faz, porque seria bem complexo também determinar isso. Então, isso fica mais para o próprio dev, ver assim, meu servidor tem dois núcleos, eu não vou colocar para deletar 100 mil por vez, vou colocar 5 mil. O upgrade também, o PG upgrade também, baseado em que a gente tem 400 clusters, para mim, atualizar a versão do PG seria algo extremamente complexo, se a gente for fazer um por um, e é um processo também assim que muito arriscado, baseado que a gente tem extensões, a gente tem diversas extensões, e que às vezes exeja algum passo a mais para fazer aquela extensão, por exemplo, o timescale, se estiver na versão, o timescale, por exemplo, quando ele está na versão, se eu não me engano, o 1, e a gente pegou esse caso que a gente queria ir para o PG14, eu não posso simplesmente atualizar, dependendo da minha versão, acho que é o PG10, se eu estiver no PG10, eu não consigo jogar meu timescale já para a versão 2, para ir para o PG14, eu tenho que jogar na versão, se não me engano, eu acho que eu tenho que jogar o PG na versão 13, para jogar, conseguir o timescale para a versão 12, 2, para depois jogar o PG para a versão 14. então a gente precisava de uma ferramenta que validasse tudo o possível, todos os possíveis casos e também que tivesse um rollback, se deu ruim, eu consigo fazer um rollback, porque se eu subo uma instância, sei lá, digamos, PG14, e eu dei start e deu ruim em alguma coisa, já era, não tem como eu voltar mais. Hoje ele é meio que um script, mas talvez logo a gente faça ele virar uma ferramenta. E o patrone, a gente começou a testar esse ano agora, já era alguma coisa que a gente queria há muito tempo, mas é tanta coisa na operação que a gente não tinha conseguido colocar ainda em execução. Já está na fase final, faltam só alguns ajustes e depois a gente deve rodar alguma coisa talvez em dev e depois começar a colocar em prod. Que basicamente vai automatizar, a gente tem scripts para fazer, digamos, a RW parou de funcionar, eu tenho um script para, se ela morrer, eu ensino, não tenho o que fazer, eu tenho que subir um RO e aceitar que pode ter perda de dados, transformar a RO em uma RW, em uma master. Mas tinha casos que estava só degradado, então a gente tinha que fazer um switch over, que era validar o LSN da RW com a RO, para deixar eles se compararem, juntar, estar no mesmo número para poder conseguir virar. então a ideia com o Patroni é a gente não ter que fazer mais isso tão manual, o Patroni vai se virar para fazer isso, mas é algo que a gente está validando ainda, talvez a gente pode apresentar nenhuma outra vez, se a gente for usar mesmo o Patroni, que a gente está estudando, talvez usar outras ferramentas. Pessoal, basicamente é isso, eu tentei correr, se fosse falar mais lento, acho que não daria para terminar. e eu deixei dez minutos finais mesmo para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, se vou te falar. Nenhuma dúvida? queria saber qual tipo de instâncias vocês usam nos bancos de dados e se tem alguns tipos que são menores, precisam de instâncias menores ou maiores, qual a instância que vocês já devem ter testado várias, imagino, e chegaram a um consenso de alguma? No nosso caso, a instância preferencial que a gente usa basicamente é a família C5, e em alguns casos que são muito pequenos a gente usa T3, a gente tem T3 small, em alguns casos, geralmente para coisa interna não precisa de muita coisa, T3 small, T3 medium, e geralmente a instância de produção é C5, que vai dar large, que é a menorzinha, que tem só duas CPUs, até C5, 18x large, C5, 24x large, até porque é um limitador de IOPS e tudo, às vezes o cara dá muita porrada, você tem que colocar uma instância maior para conseguir atender. Tem também para quais são as do... A gente está usando a AMD mais para o content search, content search é quem opera aquelas listas, quando você abre a iFood que tem as listas, de grosso modo é aquilo ali, que roda em cima do SG. A gente usa bastante o Datadog, a gente tem dash no Datadog, você consegue num dash só centralizar tudo, então eu vejo o uso de IOPS, eu vejo o throughput, load, então a gente roda um meio que defua algumas coisas, defua sim, a gente otimiza, por exemplo, shaded buffer, de acordo com o tamanho, isso já é automático, quando sobe a máquina já calcula sozinho e coloca aquilo, algumas configs também, mas quando a gente quer otimizar, tem uma instância específica, a gente fala, não, essa aqui a gente tem que otimizar ela em si, a gente faz no chefe, analisa a máquina, vai lá no chefe colocar config ali dentro, eu quero colocar, sei lá, usar um shade buff maior do que os 25% ali que o manual fala, eu quero usar os 50%, nesse caso eu acho que a gente vai lá no chefe e força isso, coloca específico para a instância. hoje é da iFood, mas acho que o pessoal quer fazer a pessoa, mas é, não sei quando vai sair. É, só saiu. Obrigado. Do Rick Morin, da série. Vocês conhecem o Rick Morin? O Mi6, resumindo o que o Lucas já falou esses dias, o Mi6 é tipo uma caixinha, Mi6 box, você aperta um botão, sai um alienígena, você fala, eu quero que você lave os pratos, aí ele vai lá, lava os pratos e morre. Porque ele é roda em Kubernetes, então eu sobo um pódio, faço a operação que eu falei para fazer, e ele morre, eu pódio. Morre. Na época eu lembro, acho que foi o Lucas que mexeu mais, mas eu lembro que para banco em si o melhor foi o Datadog. As informações que o Datadog trazia para banco em si, assim, você pegou o iFood inteiro, acho que a galera usa o New Relic, a aplicação lá usa o New Relic. A gente consultou usar o New Relic, mas quando comparado com o Datadog, para banco em si, tinha muito mais informação, os dashs eram muito mais fáceis de fazer e tudo. Tanto que o Datadog hoje nem é utilizado só para o nosso time, como o próprio Dev usa o banco e ele é responsável por aquilo, o Dev hoje consegue, o Datadog, a gente dá permissão para ele, criar dashs para eles monitorarem, e alertas que eles queiram monitorar específico, que vão para o time deles. Então tem alerta do Datadog que nem chega para a gente, vai direto para o Dev. Isso, isso, hoje é separado. O time de banco nosso é 12 pessoas. Para a PG são cinco pessoas para conseguir isso. E dentro do time PG, o que a gente tem? A gente tem um time de Dev mesmo, que a galera manja bem pouco de PG, e o objetivo dele é criar ferramentas, é auxiliar, para a gente trabalhar mais com a automação do que metendo mão mesmo em si. Então o que a gente busca é criar automações e ter o cinco ali para atender task e tudo, e usar as ferramentas de automação para fazer as coisas. Então pouca coisa a gente tem que entrar dentro do banco para fazer alguma coisa dentro do banco. A gente passa, essa responsabilidade devia ser, hoje a gente fala que é do time de Dev, que é basicamente rodar o Xply, e a gente às vezes até faz treinamentos, e tem até vídeo gravado lá em internamento do iPhone, para a galera ver como é que faz o Xply, que a carry, a maioria das vezes que a gente tem que olhar uma carry e ver é faltando o índex. O Dev rodar aquilo ali, o Xply, ele vai ver lá que está fazendo o sex scan, e ele pode ver. Só que o que a gente diz é, você tem que fazer, se você não está conseguindo ou está com dúvida, aí aciona o nosso time, que a gente vai apoiar. Mas a gente apoia falando assim, aprende aí para você nas próximas vezes, e a gente vai ir fazendo. Vocês usam algum banco NoSQL? Alguma parte de NoSQL no Postgres mesmo? Uso Redis também? O iPhone se usa o Redis, mas não é nosso time que gerencia. Acho que é o próprio Dev com esse Riener. Acho que é. Tem alguns times que usam Redis. Ah, tá. E no SQL a gente usa o SILA, que é ali meio que parente o Cassano, surgiu a partir do Cassano, a gente usa o SILA. Mas hoje o SILA a gente dá o suporte básico, e a gente tem parceria com a SILA Enterprise, então quando é algo mais complexo a gente geralmente repassa para a SILA Enterprise. É um doido de cabeça. O que a gente mais tinha lá assim, a gente tenta fazer tudo no Terraform. Então, e a gente sobe para um repositório. Você faz no Terraform, sobe para o GitLab aquilo, o Mergeo, e quando o cara vai editar o dele ali, fazer, o cara dá um Git e baixa. Só que acontece caso, que o cara vai lá e, se você está no plantão de madrugada, aí para fazer no Terraform, o cara já abriu a interface da AWS, fazia lá. Então, de vez em quando, a gente pega o DIF assim, tinha que ficar arrumando. Dava uma dorzinha de cabeça. Com o MISIX agora, é para acabar um pouco essa... Então, andou que a gente ia mexer. Dias mesmo, a gente teve que taguear algumas instâncias e tal, e passou uma dor de cabeça, que era só para aplicar a tag, pegava os DIF lá, e tinha que corrigir para depois aplicar. Mas, quando a gente pega o DIF, a gente corrige e sobe para o GitLab ali. Não, vai ter o MISIX, que vai salvar a gente disso. Você falou de autoscaling. Você usa autoscaling para o banco de dados, ou são para as aplicações? Para o banco de dados. Banco de dados mesmo? A gente tem a instância em, digamos, em EBS, que é a instância... Digamos que ela tem as primárias ali, e a partir dela, a gente tem um autoscaling que pluga nela, e tem uma receita que, quando sobe uma máquina nova, já começa a replicar a partir dessas máquinas aqui. Ou já está menos, tem umas seis instâncias aí. Começa a replicar delas, e já deixa a live aqui. Até para aquela interface de busca ali do iFood, que é a mais pesada. Ela vai de 100 até 800 máquinas. É só para a réplica. Isso, só para a réplica, é só para a leitura. Para a master assim não dá. Galera, eu acho que acabou o tempo. 14h31. Obrigado pela presença de vocês, e desculpa qualquer coisa aí. Obrigado. 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 Obrigado.